A marca é quente porque comigo é fogo companheiro É uma coisa que eu detesto Todo covarde deveria nascer morto Aí nenhum diria que eu não presto Que não sou resto e nem sou pau que nasce torto Não sou o mais valente, sou homem igual a outro Adoro uma mulher e amanço o toquer potro Sou raça de outras eras do meu Rio Grande Antigo Detesto homem covarde que corre do perigo Que coisa linda é ver um covarde correr Quando um covarde me ataca na imprensa Fala de mim, de inveja, da minha fama Se eu vou nele dispara que nem ovelha Entra pro quarto e vai pra baixo da cama Venha de frente e me fale de cara a cara Acho bonito quando um homem faz assim Mas hoje em dia homem assim é coisa rara É um zetaquara que só tem medo de mim Não fala mais de mim, cabo de guarda-chuva Senão tu vai deixar tua mulher viúva Tu vai pro outro mundo chorar por uma vela Deixa a mulher viúva que eu tomo conta dela Não gosto de resto, mas sendo bonita dorme nos meus pelegos Como é bonito ver um homem de coragem Que ama os filhos e a mulher do coração Mas como é feio ver um covarde na guerra Quando só presta pra ser bucha de canhão Eu dou azar quando um covarde aparece Fala de mim, eu não posso pegar ele No fim do sorte sua mulher me conhece Já não me esquece, eu carrego a dona dele Mulher de homem covarde Eu levo por vingança Nenhum deles enfrenta meu peso na balança Só quando encontro um homem Eu vou e ele vem Se me botar a marca, leva a marca também Isto não tenha dúvida Porque a marca vai com ele, Jeff